Conversamos hoje com o presidente afastado da FAP, que apresentou a posição dele quanto à situação da instituição. Andressa Brauer. Na semana passada, o ZUM TV Jornal acompanhou de perto a situação da FAP, que na segunda-feira não abriu as portas e na terça-feira os funcionários estavam lá com alguns problemas, alguns impassos que vocês acompanharam conosco no ZUM TV Jornal. Hoje eu estou aqui ao lado do Jorge Wilson, até então o presidente, ele vai explicar a situação para a gente como é que está. Jorge, a gente ainda pode dizer que o senhor é o presidente da FAP? Não, o mandato tem lápis de tempo previsto. Terminou dia 13. E como é que está a situação da FAP hoje? A FAP continua. Normal, atendimento, os pais de representantes de alunos podem procurar a FAP, que mesmo o sistema de rodízio, o atendimento continua. A nossa equipe esteve lá na terça-feira e eles reclamaram de algumas senhas trocadas, portas trancadas. Isso confere? Confere, sim. Hackearam o face da FAP, eu pedi que intercedesse direto ao provedor para colocar no ar e nós temos um sistema de alarme onde foi acionado e um dos funcionários me chamou a atenção, eles ligam e o cadeado da frente foi destruído. Então foi substituído as portas principais e o cadeado, mas nada impediu porque já estava disponível no primeiro dia 8. E no dia 13, quando ia acontecer a eleição, o senhor disse também que seria dia de uma assembleia, houve uma confusão, virou caso de polícia. O que aconteceu naquele dia? É, não se tratava exclusivamente de eleição, era uma assembleia geral ordinária, era aprovação de contas, apresentação do relatório de atividade da diretoria e a eleição seria a última. Mas 17h40 eu já estava pressionado, o pessoal querendo votar, vamos votar, vamos votar, vamos votar. Na realidade, no dia 10, dois dias antes, porque pode-se interpor uma chapa até a véspera, meu conselho diretor já tinha indeferido a chapa contrária. Então, por colocar o nome da filha da fundadora na chapa número 2, que foi a indeferida, eu renunciei minha chapa. Falei para ela que eu jamais ia competir com ela em qualquer hipótese nesse mundo, porque a mãe dela não gostaria de ver a gente em lados oponentes. E como é que está a situação a partir de agora, a próxima eleição? O meu conselho diretor, ainda no dia 13, decidiu deixar um representante legal que vai fazer a transição. Já foi publicado 16, aliás, sexta-feira passada, o edital convocando associados para que no dia 31 de maio votem aqueles que podem votar e ser votado e podem compor suas chapas. Ou seja, o mais importante de tudo é que os alunos não sejam prejudicados, certo? Exatamente. Em primeiro lugar, estão os alunos. A direita, todo mundo sabe que a minha prioridade lá sempre foi alunos, depois profissionais, depois conselho diretor. Só para a gente reforçar, o dia da próxima eleição é dia? 31 de maio para associados. São aqueles que vão de fundadores a beneméritos com direito a voto e serem votados. Ótimo, obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos. Andressa Brauer para o ZUM TV Jornal. Ainda segundo o presidente, uma nova eleição está marcada para o dia 31 de maio. Ainda segundo o presidente, uma nova eleição está marcada para o dia 31 de maio.